A igreja na Arquidiocese de São Paulo está em festa. Vamos conversar com o Sidney Fernandes em nossos estúdios na capital paulista, que tem mais informações. Boa noite, Sidney. Sim, tem festa por aqui. Boa noite, Emerson, boa noite, Elayne, e a todos que nos acompanham. Hoje, 24 de novembro, a Arquidiocese de São Paulo celebra os 15 anos de cardinalato de Dom Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. E, claro, nossa equipe conversou com Dom Odilo. De malas prontas, Dom Odilo embarcava no dia 21 de novembro de 2007 para Roma. O objetivo da viagem era ser feito cardinal pelo então Papa Bento XVI. A pessoa do cardinal sempre se torna uma referência maior também para a comunidade, para a cidade. E nesse sentido, é claro que a gente espera mais trabalho. Poucos dias depois, em 24 de novembro, recebia o título de cardinal. Para o arcebispo de São Paulo, um dos momentos mais marcantes deste dia foi quando ouviu as palavras do Papa Bento XVI sobre a nova etapa da vida religiosa. Os cardeais, eles são, digamos, aquele grupo de colaboradores próximos do Papa e que devem estar dispostos a entregar a própria vida, se for preciso, e por isso na cor vermelha, né? A própria vida em martírio pela fé e também em defesa da Igreja e em defesa do Papa. Ao longo desses 15 anos como cardinal, Dom Odilo passou por muitas experiências, de consistórios ao conclave para a escolha do Papa, além de outras missões que teve na Igreja. Fico muito feliz, por exemplo, de participar do dicastério para a cultura e a educação. Por outro lado, também o dicastério para o clero. São responsabilidades, assim, muito específicas, mas importantes, grandes, onde a gente tem a possibilidade de dar uma contribuição, uma colaboração para esse serviço do Papa. Desde a ordenação sacerdotal, Dom Odilo leva consigo um lema, fazer isto em memória de mim, mensagem que até hoje o acompanha. Tudo na vida da Igreja e tudo na vida do Bispo é em memória de Jesus Cristo. A gente precisa rezar muito, estar em comunhão com Deus e também se recomenda a oração da Igreja.